Para alguns intérpretes bíblicos, Sansão cometeu suicídio e Deus teria aceitado sua ação suicida, pois o seu nome aparece na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Para outros intérpretes, o que aconteceu com Sansão não foi suicídio. Afinal, Sansão foi ou não foi um suicida? Uma das regras de interpretação da Bíblia é analisar o contexto histórico. Tempo e Lugar. Sansão viveu na época dos juízes, que foi o período entre Josué e Samuel, cerca de 1400 a 1050 a.C. e Sansão também foi um juiz. É importante mencionar que hoje entendemos por juiz uma pessoa que se assenta no tribunal e toma decisões acerca de causas legais. No hebraico, a palavra juiz pode se referir tanto a uma pessoa que julga causas legais como a um libertador. Em síntese, os juízes tinham a função de administrar a justiça, ensinar ao povo os preceitos divinos e livrar Israel das mãos dos opressores. E dentro desse último conceito, eles agiam representando a Deus ao lavrar sentenças contra os inimigos dos israelitas. Isso não era considerado assassinato, mas sim execução de sentença ou retribuição divina em relação aos perdidos irremediáveis. Era assim naquele tempo? Esse é o contexto? É claro que hoje não é mais assim. A execução de incrédulos incapazes de se arrepender não é tarefa nossa, mas sim exclusivamente de Deus. É Deus quem administra a punição. Portanto, esse é o contexto da vida de Sansão. Ele era o militar, um soldado. Ele viveu em um contexto de guerra. A missão que Deus havia dado para ele era a de destruir os filisteus, livrando assim o povo de Deus da opressão. Então, quando Sansão morre em Juízes 16, 30, seu objetivo não era se destruir, não era se suicidar, mas sim o de cumprir a sua missão, que era destruir os inimigos de Israel. Veja, por exemplo, nos comentários da Bíblia de Estudo Andrius, está escrito assim, sobre esse verso. Não se tratava de suicídio, mas de sacrifício em batalha. E no dicionário bíblico adventista do sétimo dia da série Logos, volume 8, página 1215, está escrito. Sua morte não deve ser considerada um suicídio, mas um ato de autossacrifício no cumprimento de seu chamado. Mesmo que Sansão estivesse com sentimento de vingança, Deus utilizou esse desejo para executar o seu plano, o livramento parcial dos israelitas do julgo filisteu. E em certos aspectos, Sansão tipifica a Cristo. Ambos tiveram um nascimento miraculoso, ambos foram traídos por dinheiro, e ambos fizeram o sacrifício da sua própria vida para livrar o povo do Senhor. E o fato de Sansão ser mencionado na galeria dos Eros da Fé indica que ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu sua total dependência de Deus. E Deus ouviu seu clamor, o perdoou e o atendeu. E assim, Sansão, o solitário vingador, se tornou um grande libertador.